Então tá, bom, todo mundo então, vamos só arrumar as malas e vamos para o aeroporto, então. Ok, vocês todos querem fazer alguma coisa antes de ir para o aeroporto? Só para a gente. Vou lá, explico para ela, tudo. Tá, você, a gente pode levar você até lá, vamos lá. Você vê a Ivete, ela tá quase que... Calma aí, eu vou fazer alguma coisa aí. Gente, aí tá bom. Você vê que a Ivete, ela tá curtindo bastante cuidar do bar de novo. Gente do seu, calma aí, pronto, tudo certo. Ela tá curtindo bastante cuidar do bar de novo, ela não é tão pequena. Ela vê você chegando, ela vê o olhar sério do seu rosto. E ela fala... Tá sério do microfone, você me escutando? Alô? Alô? Não, você é um problema no microfone, viu? Fala, Nere. Alô, alô? É, não tá saindo, não tá saindo. Não, eu te dublo enquanto isso. Tá, tá, vamos lá. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Acho que estamos de volta, estou de volta. Aê, voltou. Aê, boa. A Ivete vê. A Ivete, a Ivete. A Ivete. Eu vou ter que dublar. É, a Ivete. Vamos para o intervalo, vamos para o intervalo. Vamos para o intervalo, vamos para o intervalo. Puxa o intervalo. Galera, vamos para o intervalo. A gente tem que obter uns técnicos aí, né? A gente vai, opa, voltei. Voltou e desvoltou. Ok, ok. Vamos para o intervalo, galera. Dez minutinhos. Dez minutinhos, estamos de volta. Tudo bom.